O que é isso? Você só fala isso? Eu não falo isso. Olha aqui. O meu frango? Isso é frango, rapaz. É chia. Meu prêmio. Tá entendendo? Ah, mas eu te elogiei. Agora me deu uma crítica. Não, não. Pode falar. Tô aguardando. Pode ser de gentileza. Ah, era eu mesmo. Vamos ver isso. Pode me cortar. Uma torta de gentileza. Não, a gente é muito gentil com o outro. Tá? Eu ainda? É, alguma coisa... Filho polícia. Ah, tá, tá, ok. Peraí, foi frente daquele ali, ó. Ele é o meio de... Esses putos não ajudam nada em casa. Acabou, né? Vagabou, vaga bucho. Vagabou, vaga bucho. Vagabou, vaga bucho. Mas bateu forte. Aí. Ela ganha dinheiro com pubri. Essa mulher ganha dinheiro com pubri. Aí não pode, né? Ah, ela não pode. Colocou o vizinho no lugar dele. É ruim aí, Marraia. Aí não. Fica maneiro. Fica maneiro, pô. Você tá nova, né? A vida é ótima. Por isso que ela pode ficar aí pegando... Eu tô nova, querida. Dá pra ver. Uma vida já tá de bom tamanho, né? Porra, tem toda razão. Isso aí sou eu. Sou eu? Ai, sua grima, você tava tão animada com o baile. O que foi? Ah, eu to animei. Ué. Ai. No passado. Querida, o que você para de... Ah, tá bom. Querida? Acho que sou agora. Tá falando, tá falando da graça ali? Porque... Exatamente. Com o selo aqui que eu vou completar. A minha cartela de selos. É... Repete essa. Na graça de Deus ganhamos. E ó... Beija no cu dele pra não ter inveja. Tá bom? Na verdade. Beijar no cu de Deus, Rodrigo? Não, não, não era isso. Ficou aparecendo. Aqui. Oh... Sou eu. É... Olha aqui, querida. Meu alvo está quase... Vai jogar bola agora, Luiz! Ah, Luiz. Porra, tá tranquilo. Tá de boa. Ah, pá, merda. Ah, pá. Puta que xilhupa. Sou eu. É... Eu sou... Gente, amanhã é dois, hein? Vocês não estão se concentrando. Desculpa, Marco. Eu quero um lobo agora. Ligada, ponto. Eu quero... Você não vai rir de mim, não, suas putas. Que eu vou completar esse álbum. Ou eu não... Peraí, peraí, peraí. Poxa, puta. Rodei um pouquinho pra direita. Eu tô emocionado aqui. Rodei um pouquinho pra direita. Cadeira. Só de perna. Não. Só de rola. É... Você deu um só de rola, mãe. Ai, me arranhou. Quem quer meu Toysin, que o gato comeu. Quem sou? Cadê o Toysin? Cadê o Toysin? De coisa grave, que é isso. Hã? Não é isso. Me espero. Fiz corruz aí, hein? É. Eu pensei que fosse efeito, juro por Deus. Eu inseri, eu inseri. Falei, ó. Tá faltando ruz aí. Não, eu juro porque eu pensei que fosse entrar com a música. E tem alguma... Já falhei. Sou eu. Brito. Eu quero que tenha uma... Aham. Você pegou durante a cena? Não. Aí deu erro de cóndice, né? É. Ô, Graça, se você tá procurando... É, desculpa. Se você tá... Se você tá... Ih, desculpa. Tá atrás de médica, tá atrás de ontem. Carinha da Graça, Sussou Meneghel. É... Quais são suas... É, mentidade. Olha só, quais são suas preferências sexuais, hein? Ai, que delícia. Completamente esquecida desse... Fala que não gostou, então. Hein? Mano, não tem nem cara de bandido. Desculpa. É bandido. Mãe é. Mãe é. Mãe é. Pelo amor de Deus, essa hora de manhã... Ai, parei no lugar errado, Marco. Desculpa. Porra, não. Ele falou alegria. Merda. Vamos concentrar. Não começa, não. Começou o Rodrigo pra fazer as palhaçadinhas dele. Vou ficar durinho, Marco. Ó, agora é... A dona do pedaço. A dona do pedaço. Valeu do pedaço. É, eu que falei errado agora. O que que eu tenho que falar? Desculpa. Tem que falar da igreja no cabelo. Ah, tá, tá, tá. Tá, obrigado. Querida, mais vale um pequenininho brincalhão do que um grande bobalhão. É, e eu sou bobalhão mesmo. Ele é brincalhão mesmo. Ele não entendeu. Ele não entendeu até agora. Somos de brincalhão. Não, né? Depois que falam do brincalhão eu tenho que... Tem que sair. Ah, é? Atenção. Peraí, 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 peraí. Filho da puta. Tu quase quebrou meu dente. Que que a gente fez, Marco? Quase quebrou o dente da coreaca. Que que a gente errou? Não, tudo certo. Que o seu irmão... O bote de quê? O bote vai de partida. Continuar daí. Não, Rodrigo, tu é muito criativo, cara. Eu fico de bobeira contigo. Caraca, eu fico assim. Não, agora ele não tem mais como sofrer dele. Vem, inventa. Eu fico de bobeira, cara. Esse garoto dá aula. Ai, caralho. Vamos ficar na posição que vocês pararam. Assim, ó. E o Rodrigo tava... Vamos chegar nessa posição. E a gente não escondeu nada, né? Ficou mó barato. Caraca, eu fico na tua. Faz seu trabalho, já velho. Amiga! Amiga! Vamos caprichar aí pra poder ter corte bonitinho. Tá. Marca, a gente vai fazer valer. Vou fazer aqui, ó. Vai ver aqui, ó. Gravante. Cai da volta 30 calorias. Eu vi uma arada ali. Tu não tirou a placa, não? Era pra esconder a placa. Exatamente. Deve ser eu, com certeza. Ah, é isso. Canejado e tal, eu posso depilar a bochechona. Oi? Oi? Oi, tudo bom? Oi. Pelo menos a senhora tá cumprindo as 8 horas. Tá cumprindo as 8 horas? Não, sério! Ah, tá. Eu tenho as fotos de vocês aqui. Eu tenho... Não, não é isso. Não. Ah, que é pra tombar? Tá querendo o quê? Documentário, querido? Ó, patinho. Ó, ó, ó. Oi, tá? Num programa de comédia? Ah, tipo, a porra. É tudo aleatório. O que é? Foi bacana, mas não era pra ir embora agora. Tipo as coisas aí. É bem bacana. Ele quer ir embora as duas, mano. Olha aqui. Não. Não, eu tô quieta. Eu vou deixar você morar. Assim que você lembrar. O que que tem depois? Aí a gente foi bacana. Não sei mais. É que a gente foi bacana. Eu fico um tempo na Bahia. Só o que você tinha... A Bahia me abriu tudo em cima. Um ódio, eu tava mais aguentando essa palentada. Ele resolveu interromper. Tá certo. É errado ele não tá. Eu me viciei em jogo. Não. Olha aqui, gente. Não, sério mesmo. O Marcos já tem coisa pra fazer. Ele tá com a filha dele que esse final de semana tá na casa dele. Olha aqui. A Maria. Não. A vida de todo mundo. Marco, desculpa. A Jacinha. A Jacinha, meu cavalo. Aproveitar agora com o meu dinheiro. O Canário. E o Canário me deu. Canário não. Pará. É o nosso campeonato winter bandoleiro de min... Futebol. Desculpa. Não é graça? Senhor. Pode tratar sua filha se não, hein? É isso, gente? Não. É... É... Beleza. Evaldo, corta pra outra gente. O pior é que eu ficar jantando e sorrindo. Eu não sei quem é. Eu tô achando que eu fulei. O Rodrigo, certeza que era Rodrigo. Não, sou eu lá. Coisa... Ótimo, menino. Eu não tô conseguindo parar de rir. Eu tenho que falar só isso e calar minha boca. Peraí, tô só... Eu sei, tô perdido. Eu não sei também. Não, vamos pegar do... É que ela tem que falar do... O mundo não... Não é de Deus, não. Brity? Ô, Brity? Peraí, jogou a fala aqui. A mamãe vai te ajudar no estudo. Não. Brity, não... Não vai ter... Não vai ter mostrado a mamãe, não. Tá? Sabe que... Fexta-feira vai fazer dois. Olha aqui. Se começar assim... Olha aqui. Ah, mamãe. Vai da onde, Marcos? Filha, a mamãe tá rindo que eu tive uma ideia. Por que que você não vai... Atende, vê o que que é. Vê quem é. Será que é de São Pedro? Atende. Ih, Marcos... Marcos é compreensível. O que você não faz na prova, mamãe? Não, só... Vai, pai. Vai lá com você. A mamãe tá conversando aqui. Eu também. Eu também. Tá me estranhando, Dona Graça? Tá me estranhando? Pega do chão. Tá me estranhando, Dona Graça? Ih, só tá me estranhando? É feitinho, é feitinho. Não, o que que foi? Peraí. Tá. Mãe, só falta dizer que era um Pablo Picasso. Ai, que viadinha óbvia. Na cara dele tá dura, mãe. Ai, meu host, quase que caiu. Olha aqui, querida. Ela tá certa, tá enjoada. E olha aqui, querida, tu abre o teu olho? Não é porque eu tava sem falar. A Dani é muito louca, né? Que jogava buraco sozinha numa piscina. Tá ela aqui, ó. Quatro com quatro. Ai, meu Deus. Oi, Graça. Oi. Menina, fiquei sabendo que o passarinho... Perdão. Não tem problema. Queria trabalhar, fazer uma coisa, não sei o quê e tal, vá, vá, vá. Ah, eu passei pra tua bola. É... Ah, não vou acreditar. Vocês colocaram as... Não, não entendi. Não me vá pra rua, hein. Você não me vá pra rua. Tem coisa antes, né? Não? Tem coisa antes, não sei. É só descansado. Agora eu tô me arrumando... O que o cara faça? Faça raiva, né? Faça raiva, né? Oi, querida. Inacreditável. Tu tá triste com isso tudo? Triste? Acabei de falar que eu tô alegre e você não tá ouvindo. Tem coisa aí? Porque não é, eu tô igual. Ah, não. Você improvisou. Entreguei tudo pra você. Tô bem bonita mesmo, né? Só falar isso aqui. Mamilo, tá lindo. Tô rindo que eu fiquei ferido agora com a foto. Vou parar agora de novo, não. Olha aqui, é... É. Vamos do mesmo aqui? É, conversando wi-fi? Ah, ué, desligaram o wi-fi do galinheiro? É, não, porque a galinha é na linha. Quer torcer wi-fi? Desculpa. Desculpa. Desculpa, dá desculpa. Qual? Alô? Cheio de tristeza. Cadê o sorriso da princesa? Hein? Essa princesa tá... Cheio de tristeza. Fizeram o cabelo da Jeanne Eugênio. Olha aqui. Ai! Olha aqui, Michael, vamos concentrar. Olha o ritmo. Chegar de tristeza. Cadê o sorriso da princesa? A princesa. Adorava videochow. Adorava videochow. Adorava videochow. Mereceu. Mereceu. Aplausos. Ai, um beijo pro Miguel. Olha, Corão, eu vou te falar, essa princesa tá tranca... Pera aí, só um minuto, só um pouco da fala da tristeza. E a represália é com a cão. Que bom. Mãe! 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 Ai, só pra rir um pouco. Ela não desce. Por que você tá gritando? Ele tá tão feliz. É a minha xícara que tiraram. Tá isso, a xícara. Do nada que tiraram a minha xícara. Sara! Não, mostra pra... Você não tá acreditando que ele é meu namorado? Você não tá acreditando que ele é meu namorado? Você tá completamente louco. Políticamente correto. Desde pequeno eu imagino, né? Eu falo alguma coisa, não me lembro o que era. Quando? Olha, eu vou com o mesmo porque eu acho que baixou a Marizinha em minha. Que legal agora. Perdi a Brit agora nesse momento. É o Patrícia que quer fazer vários personagens e não consegue, Berta. Aí ela se troca a peruca e acha que tá fazendo coisa diferente. É medíocre. O que é isso aqui? Tinha um texto ali. O que que é isso? É meu não. Não? Então vamos ver de quem é. Rodrigo. Eu fiquei com medo que eu vi o R. Mateus. Certeza que você é Mateus. Não, não. Você é a escola... Você é a escola da vida. Então é o meu... É a escola da vida? É o meu Hutchins. Eles trocam o cano de infrático. Burro... É... Bambu. Quase que eu não consigo usar o bambu. Falar negócio. Falar negócio que... Aí, ó. Mãe, pensa a ver o que tu vai parar. Não, eu tô pensando. Caralho, esqueci de novo. Porra! Falar um tema? Deixa, pode ir daqui, pode ir daqui, pode ir daqui. Tem isso. Que atributão que ele tem com o teu... O que que você falou aí? Ô, Fiquita. Tem... Não era isso não. Eu tenho que dar uma palavra parecida com uniforme. Que coisa que é essa. Tá pra subir. Vai, mãe. Sobe. Sobe, sobe. Vai. Vai pra caceta. Eu viajei. Ô, gente. Pera agora. Vamos voltar pro Proti. Como? Ele na verdade não entendeu, mano. Ele não entendeu a história. Ele não entendeu. Ô, Mãe. Quer parar? O garoto não fica do vídeo. Ele tá rachilhando. Ó. Ele não quer? Mamila. Tá? Solto. Vai lá, vai lá, Flávio. Vai, vai, Martela. Martela, Martela, Martela. Nossa, o Flávio tá se divertindo. Agora ele vai. Agora! Vamos de novo. Vamos de novo. Olha aqui. Eu vou... Eu entrei antes. Meu Deus, acho que você desviou demais, hein? Esse é o Antônio. É isso mesmo. É o Tonhão. Tonhão. Olha que graça uma coisa na tua cabeça. Tá na cabeça. Ei, ei. A do Rodrigo, lá de trás. Prazer, viu? Prazerzão. Espera. Que isso? Espera. Quem que ela quer falar? Tá com problema no teu escritório. Eu amei. Porra aí. Cotipuladora. Sarajoninho. De novo, Jorge. A Sonara tá trabalhando. Eu tô sem luz. Tá sem luz? A Sonara é você mesmo. Ô, Sonara. Desculpa. Cris de identidade. Vejo o que eu falava. Então liga pra central do Ibama e anuncia... Mas que mula correndo de... É... 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 Saio o braço. É... É isso mesmo. Ah, caralho. É isso, tá. É... the sleep. Meu banhoçunho. Tu veio aqui um negócio... Mas tu... Tu não... Desculpa, tem uma fala dele. Chega lá e faça a cueve, ó. Que delícia. Bernadette? Bernadette não é Margarete. Margarete. Bernadette. Margarete. Então... Ai, entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Ei, eu não come, hein? Gente... Extraindo... Extraindo não é que é? Ordenhando mandioca. Atenção. Vai ver esse cheiro aí, ó. É do óleo pélico. Aí? A puta tá saindo. Sem gruço nenhum. Isso é gruço. Gente, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo de dentro. Tá afastando todos os meus clientes. Não, mas aí tá vindo de dentro. Gente, não, tem um peidinho aqui pra eu dar. Não, esse peidinho foi lá atrás. Esse peidinho já foi. Já foi. Que louca. Já peidou, amor. Já cheirou. Atenção. Como é que é? Não, não. Não é agora. É só o seu filho. Ah, é muito louca. É feio, provavelmente. É a cachaça que o Moacir bebe aqui. Nananana, sogrinha. Moreira, Moreira, Moreira. Ai, caraca, desculpa. Sério? Você tem outra? É, se eu não pegar esse pacote e devolver pra quem tem que... Se eu não pegar esse pacote... Acabou. Mais um. Vai, vai. Vai, vai. É por essa posição legal. Isso! Ele vai cobrar cada um que bateu palma. Deixa eu falar... Eu tô... Eu tô... Não, policial ainda, policial ainda. É, ele ainda? Ai, que eu tô tão historic que eu já fiquei assim, já fui direto. Eu só... Ah, não sei nem porque eu tô entrando. Ih, ela tá ficando dedu de novo. Eu tô vendo que eu não sei. Quer falar? Pode falar pra mamãe. Não, não. Não. E lambe. Ela tá me lembrando tudo. Eu tô fazendo o que? Fazão? Não, fazão, irmão. Aqui não tem. Na verdade, é árvore robusta. Árvore. Ah, não tem. Tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca! Não é Dinamarca, não. É no vaso mesmo. Ai, me caguei. Sabe de nada? Sabe... Sabe... Isso é... Isso é mal. Isso é mal. Isso é eu. Ai... Tá entrado no vírus? Isso é entrado no vírus? Isso é eu. É. Eu esqueci. Porra, eu falei tanto e é... Isso que é o mal. Angebre. Isso é eu, né? Uff... Não sei. Eu não aguento dois dias? Eu, hein? Eu vou lá pra dentro. Não é isso? É. Eu vou lá pra dentro. Alguém viu minhas roupas? Porque eu abri meu armário agora e tá vazio. Eu tenho que trabalhar. Eu não vi. Ih, fiz tudo errado. Eu tenho que ir lá, né? Sim, vamos que o Akil, vamos que o Akil, vamos que o Akil. Moreira pra mim era um detalhe mínimo. Ah, cai na piscina. A puta da mamãe levou o celular, porra. Se a mamãe tivesse deixado o celular aí, eu podia pegar o celular e ver o número. É. Tá vendo? A puta não deixou o celular. A puta da mamãe. Mas olha aqui. Eu... Esqueci. Fala, Maiko. É você que fala que vai pro fogão. Desculpa. Vai dar. Vai cruzar? De novo? Chora, não. A vida é assim mesmo. E? A vida é assim. Ficando frouxa a sua rodela, né? Paramos aí. É. 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 Por causa do corpo. A gente tá com um caso de corpo maior. Ah, caralho. Era isso. Oi. Eu não vou poder dar, filha. Meu Deus do céu. Pê, gente. Porra. Ah, tá. Olha a merda aí. Nossa senhora. Parece até quando eu tô... Ih, desculpa. Parece até segurança do banheiro quando eu vou entrar no banheiro feminino. Sim, gente. Desculpa. Segurança do shopping. Porra. Quer? Foi consolar ele, Grit. Por que que... Que ave sordo. Olha. Parabéns, Grit. Dá um texto aí? É. Sou eu, hein? Você vai estar um dos melhores navessaros que você já teve na sua vida. Com atenção. Eu não sei se... Sou eu, né? Tô vendendo chato. Paz, vai correr lá embaixo, vai. Morreu. É agora? Então vai. 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 Eu sentei pra ter ponto de kill. Não, você já marcou. Não quero ser... Chá. Nossa. Por que que você tá vendendo chato? Tá. Marco. Já tô arrepiado. A procura do kill é muito maravilhosa. Vai parar de correr. Ai, caralho. Todas era. Dia a zinco. Não tem beleza. Já foi, já foi. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Eu esqueci de novo. É o negócio da grave de sexo. Dá licença, rapaziada. Dá licença, dá licença. Eu vim só pregar. Pregar? Tá. Prega, homem. A graça hoje resolveu malhar. Resolvi malhar. Cuidado, pelo amor de Deus, Moreira. Saiu o olho dela. Não dê a deixa dela. Era o capoeira, né? Ah, era isso. Era exatamente. Eu falei com a Jack... Já é hora da Jack? Pode ser. Pode ser. É... Eu falei... Porra! Vocês querem ver maluca ou caceta? Só Naira. Querida, eu quero te dizer que eu fui contatada pra fazer a produção... A produção de um vídeo aqui... Eu tô tatatada. Tatatada. Tá tatatada. É tipo uma deixa pra comprar. Pode, eu tinha que gire em torno de 100 a 50 mil dólares. Então, na verdade, a gente tem que emprestar. Favela pop e tinha que ser fa... fa... Tá bom? Tá bom. Depois de fazer normal no chiquitudo. Para, mãe! Meu pai é boa! Meu marido de pau! Meu marido de pau! Meu marido de pau! A professorinha analfabela! Nossa, uma lista. Tá com a pôrra. Tá com a pôrra. Tá com a pôrra. Tá com a pôrra. Sinceramente. Desgraçada. Só que você precisa fazer uma sorrência. Então é isso. Se vocês puderem me dar uma ajuda. Aí, você acabou de cantar. Ele acabou de cantar. A mureja deve estar aqui com a chimbica. É chimbica. Mentira. Mentira. Zaruia. Chimbica é muito melhor. Chimbica é bem melhor, viu? Fala chimbica. Chimbica é bonita? Para. Não fica difícil. Não fica difícil. Tudo investido não fica. Tem legume para descascar, tu não descasca. Querida. O que eu tenho que falar, meu irmão, não falei. Não vou descascar nada, não vou fazer... Já é? Agora? É. Desculpa filho, Madeus, perdoa, a tia, todo lugar do refrigerante, na hora já entrou errado, eu entrou em cima, colar minha lace, aqui ó, aí puxando o fio no casaco que eu te dei, tá igual esses planos de... Celular? Plano, celular? É, como assim? Tá desligando? Só caiu uma, poxa, nos dois ensaios deu certo, no valendo, é, vamos tá levantando... Mãe, mentira que a Adriária não tô pra... A gente fala, fala, fala contigo em frente, você não tá falando nada? Mãe, me... Aí ó... Receitas energéticas obscuras? Que receitas energéticas obscuras? E outra coisa, tem outra coisa que eu tenho que falar... Quer? Ah... Sabia... Faz atenção? Daqui mesmo, Marcos? Tá, ó... Aqui Marco... Na verdade... Eu como bastante, me lambuzo... Tá... Posso ir de novo, Marcos? Pode... O mais legal... Não, aqui, o mais legal... Ah, Marcos, você falou pra gente os fac... Aí eu fui roubei alguns, que ela tá... Ah... Nossa, eu vou doido... Feliz, né? Ela não pode ganhar coisa de graça, que ela fica felizona... Não... Ô mãe, pegaram... É isso? É isso, é isso... Eu não tenho o que falar mais! Segue você! Eu já paguei, eu tenho que pagar de novo! Como? Ela não larga esse porco, Marco? 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 Graça, olha só... Esqueci... Olha só, gente... Quer parar com a palhaçada? Quer dizer que eu não sou filha de E.T. E meu pai não é um cachorro? Ah... 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 Você fica me olhando, Bri? Ah, porra! Deixa eu... Eu tenho certeza que tu tem mais alguma coisa a rarar... Só porra... Tô te ouvindo! Porra, e não? Que presidente, seu barco? Ah... Aqui! Não, e vai é orgulhosa! É, e vai de cabeça erguida! É que eu não errei. Ah, é farofa. É falar um negócio que... Eles fizeram um concurso de presidente? Barato? Tem como só chuchinho parar? Me explica isso, que onde é essa? Assim. Fala, mãe! Mãe! Eu nunca ouvi! Obrigado, obrigado. Moreira... Ele tem a voz assim, parecia com um publicador. Moreira, me leve ao chefe da casa. Não é impressionante? Impressionante. Não, impressionante. Ficou sem palavras ainda. Fiquei sem palavras, né? Pô, agora eu esqueci. Agora eu sei o que é a tua, que é no centro. Problema. Desculpa, errei. O que é, Pritinho? O que é que tu tá falando? Eu tô falando, você tá trepando a fara na minha. Eu tô falando com ele aqui. Você tem que esperar. Eu te chamava pra passar a mão nele. É, esqueci. Aí depois sai daqui duas horas e fica reclamando. Ai, desculpa, equipe. Sabia? Ele não sabia. Eu vou esclarecer pra ele porque foi confusa. Mas eu vou esclarecer, tchim, tchim, tchim. Vamos pra falar do Robson, atenção? Do Robson. O que que é? Quando eu falei Robson, grita. É que esse é o último single, Marco. Tá tudo muito confuso mesmo. Tá bom de single. Atenção. Ele tava colocando no meu cupo. A gente já deixa direitinho. E me anima a chutar com a gente. Vai lá, vai fazer o seu café. Eu quero ver como é que a senhora... Não, não era agora não, é isso, gente. Eu vou fazer meu coque samurai e vou fazer um café, tá? Eu vou fazer... Deus. O coque samurai... Eu vou morder tua cabeça por trás. Eu sou a coqueira. Eu te dei uma lição. Nossa. Chumelo, chumelo. A levantada foi boa. Pode deixar que esse tipo de energia não me con... Peraí, peraí, peraí. Nossa, a gente deixa... A energia que ela tava... Tá com problema. É, mas eu tinha batido o vento. Não, você nem batiu. Quer tirar o aplique daqui? Vai dar... Tem que ver que vai esquentar e tal. Ah, desculpa. Te machucou. Graças a quê? É tudo nas minhas costas, gente. Ninguém fala. Peraí, peraí. Calma, abraço. Peraí, peraí. Não. Não! Não. Não. Calma, peraí. Não te falei, Marco? Não te falei que ela ia arrancar os bicos do mamilo? Olha, eu vou arrancar mesmo a bico do mamilo. Ih, olha aí. Ei, ei, ei. É minha fada. Ah, não fada. Não. Tem medo. Pulou tudo. Pulamos? Pulou. Você tem que falar que o meu cabelo tá... Ah, caralho. É mesmo. Acho que tá na hora do teu programa lá do Vitão. Vai lá ver tuas tragédias. Eu vou lá ver minha traga. Vai lá ver tragédia lá do meu cabelo. Vai, vai. Eu falei o quê? Vitão. É que me mete um Vitão no dia que tem um voltão no texto. Caramba, porra. Que consenta, cacete. Ó, que fofa. Esqueci o nome da mulher. É... Queiziane. Queiziane. Na verdade, acho que a calcinha dela é... É grande também. Muito grande. Acabou aqui, né? Não. Não. Bota a crora onde? Então. Oh, meu Deus. Eu tenho uma fala aqui, véi. Vai casar não, dona Graça. Acaba aqui no close. Agora eu vou cantar uma música em inglês aqui pra vocês. Que é assim, ó. Pô, mas ele... Pode... Pode... Sorry. Wascans, but you can say. We're looking to say, baby. Baby, can I hold you tonight? Não é espanhola? Não é espanhola? Hã? Te ames? Dando até uma moral. Eu te ofereci uma espanhola. E aí você vai falar do meu filho? Acho que... Faz parte de perguntar, né, dona Graça? Preciso averiguar a situação. Eu te ofereci uma espanhola! É... Então, na verdade, é... Caralho, eu esqueci de novo. Nasga! Tchau, tchau.